A nossa viagem na nave no dia de hoje é pra 30 anos atrás. Você já se deu conta que 1992 ocorreu há 30 anos? Ô, o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa. É a poupança do Aberindos que continua numa boa tardinha, fechou, né? Vamos falar de festa de casamento. A única amiga da Barbie no Brasil, deixa eu já fazer aqui minhas correções, que casou definitivamente, e Barbie e Ken eram uns padrinhos ali, tá? Nos Estados Unidos a gente teve outra amiga chamada Tracy que casou. Mas aqui é só Vicky e Alan. Hoje nós vamos conhecer este lindo, maravilhoso, amigo do Ken, que eu tenho bastante história pra contar. Quer se aventurar aí comigo? Aperta o cinto e só vem! O Alan... Ai, não vou nem tirar ele do suporte. Porque... Ai, é tão complicado de colocar no suporte, Alan. A minha história... Gente, ó, tem gente que não gosta dele. Vocês acreditam? Eu não sei porquê. Ai, eu acho ele tão lindo, tão charmoso. E tem gente que diz que ele tem cabelo castanho. Pra mim isso não é castanho, tá? Pra mim isso é ruivo. Eu conheci o Alan em 1992, porque a irmã do meu cunhado ganhou ele. Eu já contei algumas histórias da Ana, né? Porque a Ana tinha, assim, a vida da Barbie no seu quarto, com papel de parede de borboletas. E era muito legal a brincadeira com ela. Quando eu vi os dois, a Ana disse assim, pra mentir, eu tenho aí um Ken, ela falou, né? E uma Barbie, também não falou Vicky, diferentes. E eles estavam, eu lembro, meu, da cena, eles estavam com roupa de banho, assim, uma... Acho que era cartela da estrela até, tá? O Alan tava com uma bermuda e a Vicky tava com um maiô. E eu pensei, cara, que demais, tá? E eu achava eles tão parecidinhos, assim, sabe? A gente, quando a gente casa, a gente fica parecido com o nosso cônjuge, não fica num final das... Fisicamente, tô dizendo. É, a gente fica muito parecido, tá? Acontece isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que acontece muito isso. A May, o Alan e a Vicky. Essa coleção tem cinco integrantes, que é o Alan e a Vicky, a Barbie, o Ken e a Skipper. Lá nos Estados Unidos tinham esses mesmos integrantes, não. integrantes, mas... Substituindo a Skipper, lá nas gringas era Kelly e Todd. A May, o Alan e a Vicky, o Alan e a Vicky, o Alan e a Vicky. Bom, ele é muito parecido com a versão americana. Mas eu diria que na versão americana, a cabeça não é tão alongada e o pescoço é menor. O nosso Alan aqui, ele faz aquele movimento do sim. Então ele dá uma olhadinha pra baixo e o movimento do não. O das gringas só faz o movimento do não. Olha o tom dos olhos dele. Eu acho muito legal, tá? Enfim, eu disse que tem gente que não gosta, né? Mas eu acho muito massa, tá? Olha esse cabelo. Maravilhoso. Muito legal. Bem oitentista, né? Lá nas gringas foi lançado a coleção Wedding Day. É... Em 1990. Eu falei que eu não ia tirar desse poste, mas eu vou ter que tirar, tá? Porque tem um rolê aqui. Ele tem o frac dele. Ele tá de frac, olha só que coisa maravilhosa. Pra mim é o frac, é mais longo, né? Todo de branco. A versão brasileira ainda tem um cinto aqui, ó, de cetim. Assim como o... Como que é o nome disso, né? Suspensório. De repente veio. Uma coisa doida. E uma gravata prateada. Tem muita luz, mal dá pra ver. Prateada aqui. É... Tem essa florzinha aqui, ó. Maravilhosa, linda. A calça branca. E os sapatos brancos. Com meia branca. É... Reveillon, né? Pra ele. Mas esse rosto, gente... Ah, eu acho tão lindo. Mas tão lindo. E sabe que a primeira vez que eu vi ele pra vender? Tava no Mercado Livre. Vocês lembram que uns 10 anos atrás, no Mercado Livre dava pra fazer leilão? E eu fiz o meu lance e eu perdi. Eu fiquei tão chateado. Mas tão chateado. Mas acho que um ano, ou um ano e meio depois, talvez. Não chegou a dar dois anos, eu acho. Eu consegui esse. Que tá muito bonitinho, né? E eles tinham a brincadeira assim, né? Seguia a ideia lá das gringas. Que era o quê? Eles casavam. Então tinha toda essa coisa. Aqui, a Skipper podia ser uma espécie de dama de honra. Lá nas gringas, a Kelly e o Todd eram meio que o casal um pagem, assim. E eles, inclusive, carregavam uma aliança. Mas tinha a brincadeira de eles irem pra Lua de Mel. Então tinha que meio que ter outra roupa, né? Tinha roupinha de cartela aqui no Brasil pra essa coleção, tá? A roupa do meu Alan não tá das melhores. Aqui desgastou um pouquinho. A gola também tá um pouquinho desfiada. Mas o que a gente fazia? Pra brincar que eles iam pra Lua de Mel, a gente retirava o frac dele aqui, né? O casaco. Ele tava assim, olha. Ele já fica diferente. Inclusive, perceba que a camisa dele tem manga, né? Uma manga curta, mas tem. Porque normalmente os Cans que usam roupa de gala, eles têm uma... A camisa deles não tem manga. Então, esse já tem. Dá pra tirar o cinto dele aqui e ele já fica assim. Tá, mas essa gravata não tá rolando, né? Tá, mas dá pra tirar também a gravata. Então fica assim. Precisamos de uma nova gravata que vinha com o Alan. Junto com ele tem uma outra opção de gravata que é esta daqui. E pra você que não tá achando, talvez pro seu Alan, você tem na sua coleção, olha que coisa mais simples de reproduzir. É uma fita de cetim, ela é um pouquinho mais larga, não é? Aquelas bem fininhas. Com uma costura no meio e um velcro atrás. É muito simples, gente. E é bordô. Então, se você tiver dificuldade aí de encontrar uma gravatinha dessa pro seu Alan, você mesmo pode fazer. E aqui a gente só... Pans. Encaixa a gravatinha dele. Olha ali. Olha o para, tá? Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Que lindo. Lindo, né? E assim ele ia pra sua lua de mel. Então, a Vicky vem com a mesma brincadeira. A gente pode reaproveitar o look dela pra fazer outro look. Muito lindo. Eu adoro, tá? Adoro, adoro, adoro. Outra história que eu tenho com esse Alan é que no início da coleção, assim, bem no início, eu nem me chamava de colecionador. Eu achei no Mercado Livre também um anúncio com aquela... com a coleção Wedding Day, que é a versão americana. Tem uma caixa, assim, gente. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês, que é maravilhosa. Vêm todos na caixa. E eu consegui. A mulher falou assim pra mim, ah, tem um defeitinho no nariz da Midi e no quê, né? Eu acho que ela também falou. Ela falou dois bonecos que tinham uma lasquinha. Eu tava tão ansioso pra ter eles, pra relembrar aquelas memórias, né? Pra ter de volta aquelas memórias de infância aqui na minha mão, que eu aceitei. E a mulher morava nos Estados Unidos. Ela me enviou, imagina... Eu fico pensando hoje, né? Imagina um frete que ela pagou pra enviar dos Estados Unidos pra mim, porque eu paguei o frete local aqui, né? Eu acho que ela ia me enviar de São Paulo pra minha cidade. Mas ela estava ainda nos Estados Unidos, então tinha que fazer dois transportes. Enfim, que loucura, né? Quando eles chegaram, foi uma decepção tão grande, por quê? A Midi tinha uma lasquinha no nariz, o Ken tinha muita falha, assim. Eram lascas mesmo, em cima da sobrancelha, no queixo. O restante tava ok. Mas o Alan tava o pior de todos. Tava muito ruim, tadinho. Muito, 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 muito ruim. Então, quando eu consegui o Da Estrela, oh, foi sucesso, né? Que loucura. A gente, às vezes, pensa que o jogo tá perdido. A gente acha assim, ah, pronto, agora. Lutei tanto pra chegar até aqui e me deparar com isso. A vida tem o seu próprio momento pra te ofertar as coisas, tá? Então, aguarda e respeita o teu momento. Gostou de conhecer o Alan Festa de Casamento 1992? Se você gostou, por favor. Já deixa aquele like maroto. Terça-feira, hein? Ah, dia 12 de julho. Hoje é aniversário da minha amiga Bia. Mas sabe o que eu tenho pra dizer pra ti? Sabia que ninguém, neste mundo, tem a capacidade de te fazer feliz? Exatamente. Ninguém está apto a essa atitude. Te fazer feliz. Aí você pode me dizer assim, ah, mas meu filho, ele me faz muito feliz. Bom, ele é educado porque você se comprometeu com a educação dele. Ele te dá carinho porque ele retribui o amor que você dá desde o momento que ele estava dentro da sua barriguinha ou desde que você, papai, estava esperando por ele. Meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa me fazem muito feliz. Tudo que eles te dão é resultado da relação que você criou com eles. Basicamente é sobre isso. Sobre dar e receber. Sobre nem sempre ter as suas expectativas atingidas também, né? Às vezes acontece. Mas toda a felicidade que você tem dentro de si é fruto da tua própria luta, do teu próprio investimento, da tua própria dedicação. Porque não existe fórmula mágica pra alguém vir e dizer assim, você vai ser feliz agora. As coisas não vêm de graça. As coisas levam muito tempo pra acontecer. E quanto mais dedicação a gente dá, o resultado lá na frente nos dá isso. Essa felicidade. Mas é importante saber que a felicidade parte da gente. É uma lição de casa repetida que a gente precisa ter dia após dia pra que no final a gente sinta esse sentimento tão desejado, tão importante, que é a felicidade. Então cada vez que você achar que alguém deve te tirar de uma situação triste, de uma situação ruim, que alguém pode te dar de presente um beijo, um carinho, qualquer coisa que seja muito importante pra você, saiba que não é assim. Embora a gente queira muitas vezes que o príncipe encantado esteja lá debaixo da torre esperando pra gente jogar os nossos cabelos, a gente não existe, tá? Não existe. Se a gente não for rapunzel o suficiente pra descer sozinho dessa torre da tristeza e dizer, olhar no espelho, né? E dizer, eu vou me fazer feliz, a felicidade não chega nunca. E tu pode até dizer assim pra mim, ah, não, mas tem situações aí que eu me... Eu fico aí porque tem muita gente que faz o outro feliz assim, né? Subindo a torre pelos cabelos. Ah, gente, momentâneo, tá? Momentâneo. E essa felicidade é tão fugaz, é tão... Escapa tanto das nossas mãos que eu não sei por quanto tempo dura. Agora, a felicidade que a gente proporciona pra nós mesmos é eterna. Já teve aquela lembrança boa do quanto você se fez feliz? Isso fica tão marcado dentro da gente. E se você conseguir olhar agora, de hoje em diante, pra essas pessoas que você ama tanto, que te amam também, e dizer, poxa, eu me fiz feliz com essa pessoa. Eu me fiz feliz com o meu marido. Eu me faço feliz com o meu filho. Eu me faço feliz com o meu pai, com a minha mãe. Eu me faço feliz com o meu namorado. Ô, tu tira uma culpa das costas dessa pessoa, uma obrigação, né? E tira da sua também. Tudo fica mais leve, tá? Então, te faça feliz hoje, amanhã e sempre. E saiba que a felicidade, ela não é contínua. Ela precisa ter pausas pra gente digerir o melhor da vida. Ter aprendizados bons, ruins, mas sempre aprendizados. Te faça feliz, tá bom? Um beijo, tudo de bom. Eu te encontro aqui amanhã, no mesmo horário e no mesmo local. Tchau, 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 tchau. Mua! Tchau.